Ação! Concentra ação! Você filma direitinho com ação! Concentrou? Ação! É você, Raquel! Eu achei que você nunca... Achou que ia me impedir, Ruth. Raquel, você não se importa com o sentimento da expressão. Não, eu vou me casar com ele. Aquele homem vai ser meu! Meu! Eu planejo isso há anos. E não vai ser a minha irmã boazinha, que irá destruir os meus planos. Gente, parou o ensaio. Parei, parou. Nem na minha, gente. O que é isso? Para de notória. O quê? Mudei de ideia. Quero fazer a Raquel. Muito melhor personagem. Pode trocar. Foi eu. Ele mudou de ideia aqui, tradução? Ele mudou de ideia. Eu lembro como o ar, Eu, com muitos.